Desde o último fim de semana, estão circulando nas redes sociais a informação de um caminhão que foi apreendido por estar trazendo até o município de Marabá ilegalmente cerveja em lata, bebida alcoólica. Segundo informações, a nota fiscal não teria sido emitida e o caminhão também não teria respeitado a parada obrigatória. Ele foi apreendido, trazido até a Cefa. Segundo informações, são 103.488 latas de cerveja. A multa mais o imposto aplicado até então é de 111.655 reais, mais uma multa por não ter parado na parada obrigatória de 1.066 reais. Caso todas essas multas não sejam pagas até amanhã, as cervejas serão apreendidas para ir a leilão. Com imagens de Nonato Oliveira e Jennifer Duarte para a TV Correio.